Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou Edson Lino Fariz, o Lino Fariz, que eu vou me querer me chamar, certo? Eu sou o autor desse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora. Eu sou o diretor do programa, quem está filmando e quem está cadastrando, certo? Eu formado em Ciências e Comunicação e Matemática na Universidade da Amazônia da parte de Ciência de Geologia e Paleontologia. O curso de Geologia foi rio, certo? Eu não tenho o que mais aqui no país do Guajará e não deixa de ser um rio, certo, pessoal? E é um bioma de grande efetabilidade, né? Você observa várias aplicabilidades, né? Tem uma embarcação lá na frente, é uma embarcação de pesca, né? E a pesca é uma dessas aplicabilidades. Essa embarcação que vocês estão vendo aí é a embarcação Tribo dos Caiapós, ela pertence ao frio verde turismo, vale ver, turismo, certo? E ela faz esse passeio aqui em torno de uma hora, certo? Geralmente, com a duração de uma hora e trinta minutos. É interessante que você precisa tocar diretamente com a natureza, né? E você me deu o privilégio de assistir ao vivo, em show, né? Acho que é um show de danças e músicas populares amazônicas, né? Casais de goçarinos provocam as títulos peculiares às músicas e às culturas amazônicas dançando o tarimbó, que é uma dessas músicas peculiares, né? Nativas aqui da região amazônia. Então, o livro é uma das aplicabilidades. A sustentabilidade local é, por si só, né? Feita pelo bioma, né? Mas o superante bioma no final do planeta, com a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, certo? Com a biodiversidade e a diversidade, tanto na questão da fauna silvestre, quanto na floresta. Essa embarcação que vocês estão vendo aí, próximo aqui a Alcais, né? Dessa área aqui, é uma embarcação que faz o transporte de pessoas, né? Então, o transporte do fluvial é uma dessas outras aplicabilidades que a gente tem aqui nessa região. A gente ainda vê o ecoturismo fluvial, né? A gente vê o transporte hidroviário, né? Então, isso é muito importante, o transporte fluvial, né? Porque existem empresas, como, por exemplo, a Índio, a Albraz, empresas que ficam localizadas embarcarem com a cidade muito próxima, né? E essas embarcações, por uma hora do tempo, Essas embarcações fazem o transporte dessas pessoas que trabalham e moram aqui em Belém e vão trabalhar e embarcaram para achar serviço dessas empresas. São empresas que atuam na área de mineração, mas de forma sustentável, sem fazer uma preservação digital e assim por diante, né? Eu disse logo a você, no início desse vídeo, que eu vi uma embarcação ali, que vocês podem observar, certo? É uma embarcação de pesca, né? Então, a pesca é uma dessas aplicabilidades que a gente visualiza, né? Aqui nesse bioma, geralmente são pescadores que eles procuram áreas de maior profundidade, são áreas mais distantes, né? E agregam peixes com maiores dimensões. E esses peixes de dimensão mais recrudescida, faz com que haja uma melhor valorização do mercado. Então, a pesca é uma outra aplicabilidade aqui nesse bioma. A gente viu a questão do transporte e o meio fluvial, né? Como essa embarcação, que vocês não vejam aí. Antes de voltando aqui, da área, nessa área aqui, ó, tá? Essa embarcação já vai levando pessoas que moram aqui em Belém para trabalhar essas imensas, como a Hidro, como a Albrás, né? Lá em Barcarina. E aí vocês viram a pesca, né? Essa embarcação de pesca aí. Essa pequena embarcação, né? São pescadores que usam esse bioma também, que fizer a aplicabilidade da pesca utilizada, né? E isso denota que é um bioma natural, que é um bioma preservado, único que tem qualquer tipo de poluição. Visto que se tem pescadores pescando, evidentemente, tem peixes e tem peixes não está poluindo. Então, se deve preservar, né? Autoridades competentes devem fazer, olhar com muito carinho esse bioma para que esse bioma seja totalmente preservado, para que as futuras gerações possam jufruir todos os benefícios, inclusive a oxigênio do planeta, e grande parte do oxigênio que ocorre no planeta, circula no planeta, é produzido a bebê aqui da floresta.